E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V E é o seguinte rapaz, hoje eu tô aqui com o Dioguinho, fala aí moço Uh, fala galera, eu sou o Diogo Ah, e é o seguinte galera, hoje nós vamos fazer aqui um Death Run, mano, um Corromorra, tá ligado? Velho, a gente já começou um time de Sniper, então a gente tá tranquilão Diogo Nossa, tomou-lhe uma corrada na cabeça Nossa, teve um ali que tomou também O Profes tomou outro Uh, nossa Ih, o cavalo dava pra pegar a cabeça, hein Ó, o Profes começou a correr Eu matei o... não, dei assistência Ah, o Profes Ó, o Profes Caraca, Profes, tomou um tiro nele, velho Ah, não, Profes, vem cá Acertei, acertei um tiro no Profes, mano Mano, dei uns três tiros pra ele, velho Se ela não passa, não passa, não passa Acertei dois Boa, matei Matei, 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 matei Boa, assistência Ih, tá lagado, hein Uh Vamos, galera E é o seguinte moço O canal do Diogo tá na descrição E não esquece de deixar o likezinho se você curte GTA no canal, beleza? Tamo junto Nossa, eu sei que tem o cara rolando Vem cá Ah, matei Que isso, mano Ó, o outro tá na área verdinha, hein O cara do suporte aqui, ó Mano, eu dei umas duas assistências aqui Deixa eu carregar a munição Puxa Outra ali Corre não, rapá Morreu Meu Deus, mano Dá nem pra brincar E tem carro lá embaixo Que isso, mano Vamos lá O bom é que a gente já começou de sniper, né? Então a gente já começou na vantagem, né? Todo death run é assim Quem começa de sniper tá ganhando Então moço Vamos ver se a gente consegue ganhar o parkour, hein? Partiu Parkour, galera Galera, é hora de correr agora, hein? Vamos lá, Diogo Não, aqui dentro não No primeiro esconderijo, tá ligado? Primeiro cover Ah, então é melhor esperar ele explodir, né? Sim Cadê? Corre, 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 corre Ah Sim Ai, 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 ai Meu Deus do céu Se esconde Levei uma, mas não perdi muita vida, não Sei lá, né? Vou ficar aqui parado pra recuperar um pouquinho de energia Ah, eu consigo derrubar os tanques Consigo derrubar os tanques Com flare Vai, moço Boa Nossa, esse aqui pular, esse aqui é tenso É o mais tenso, é o... Ah, os caras tão... Tem que tá lá em cima, tem que tá lá em cima Vamo, vamo, vamo Vai, vai, vai Ah Uh Tá, calma Fica Correu, correu, correu Bora Ah, tem colete aqui A gente não sabe quem é atirar, tá ligado? Ah, não, colete Ó, vida Ó, corre, corre, corre Ai, caraca Vai, passeio agora Sorte Sorte que eu peguei vida, mano Dá pra derrubar esses galão, não? Ai, caraca Nossa Aí, abriu alas ali, ó Nossa, abriu um corredorzinho Vai, Sassi Vai que eu vou depois Corre, 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 corre Ai Ai, nossa Peguei vida na hora, mano Peguei vida na hora Mano, não tomei porrada não ainda Eu levei Eu levei vários tiros já, mano Bora, bora, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah Mano, até agora eu não tomei nenhum tiro Acredita Meu Deus, eu tô rolando a dessa, mano Aí, peguei colete Até agora eu não tomei nenhum tiro Mano, eu já tomei vários, velho Caraca, Sassi Come alguma coisa aí, mano Eu vi teu sonho, bora Calma aí, deixa eu pegar o inventário aqui Todo mundo junto de novo Vai, Tassi Vai, Tassi Vai, Tassi Vai, moço Calma, calma Eu volto com o bonde Tomando refrigerante aqui, mano Vamos lá Ah, toma aí, vai Engraçado, você tá com a máscara, não dá Não aparece a animação É, então Vamos lá, hein Vai, Tassi Correu, 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 correu Rola Ah Ah Nossa Quase que me pegam Nossa, tomei muita porra agora Calma, calma Tá legal, vamos lá, lanche Pia que eu não tenho mais lanche, mano Não, eu acho que eu também não tenho, velho Ah, tem sim, tem sim, tem sim Beleza Show Ah, você tem cigarro, velho Tem um monte de coisa aqui Vamos lá, corre, 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 corre Corri Corri, consigo Ai, rolei Nossa, eu levei muito tiro, não Nossa Caraca Mano, foram Aí, foram uns três focados em mim, mano Mas eu fui muito longe Tá bom, time A estratégia quase deu certo Quase deu certo 10 sangue, 10 sangue Boa Tô com 100 chega Boa, Diogo, tô assistindo, hein Cara, é o último andar, tá? É? É Depois disso aí já pega as armas, eu acho Ah, não, acho que tem mais um Lá vai, moço Mais um? Aham Ah, tem um ali em cima, eu acho É Cadê o que eu tô esperando? Vai, Taci Aí, essa cabine aí tem que tomar cuidado com a janela, hein Que ele tem janela Tem, sim Tu acho que voa milhão, moço Vamos lá, vai Tu é mais rápido mesmo que os outros? Bora Ah Corre, Flores Corre, moço Meu Deus, tu pegou vida Vai, vai Cuidado com o choque Não dá nada Comeu alguma coisa Ah, já era Eu não tenho Ai, meu Deus Hum É tua, Diogo É tua, Diogo Meu Deus Cagou Muito Calma, nossa, tem mais um, moço Nossa, vai dar ruim demais Corre pra aquele primeiro golver ali O bagulho já corre pro segundo, tá ligado? Não vou parar no primeiro Vou parar no segundo Boa, beleza Ai Não, não desce, não Não desce, não É no azul Continua em cima Nossa, velho Difícil, velho Vou passar ali e vou tomar Só tá eu É, mano Só, só tá aí tu Mas tá com a vida inteira, mano Vai lá Fica o que Deus quiser Ai Ai, ah Nossa, mano Sai daqui Sai Nossa Ah, vai meu sangue Vou esperar ficar verdinho Pelo menos me cedinho Agora é a última, mano Puta merda, velho Ah, não, tem mais Nossa, Diogo Tem mais uma, Diogo Pô, mano Pô, mano É muita coisa O criador trollou isso aqui Mas essa de cima Parece que é muito fechado, não é? Sim, sim, sim Falta esse vão ali no meio Dá pra tomar tiro O de cima é um túnel Oh, é difícil demais, velho É muito difícil Servir isso aqui, velho Uhum Não, Diogo Mas se tu Se tu tomar cover Eu acho que tu consegue Passar agachado Nesse de cima Dá? Não sei Mano Não posso fazer nada agora Agora é Tá quase com a vida inteira ainda, mano Corre aí Ah, já era Rola, rola, rola Ai Não tem como Eu morri com esse bosta ainda Beleza, galera Mano É muito difícil pra quem tá correndo Cara Tinha mais um ainda Diogo Tem muito a andar, velho É Não tem como não É difícil Caramba Pessoal Vamos pra próxima rodada Só vamos Beleza, galera Mano Sniperzinha Essa a gente vai ganhar, né, Diogo De sniper é tranquilo Bebo Sim Sabe o que isso me lembra agora, Diogo? Uh Os brinquedos Nossa Tem como ver os caras no spawn, Diogo Hein? Tem Bora Pra pegar a arma Uai Ah, não começou a contagem de tempo ainda Eu não consigo pegar também Aí, foi Cadê o tiro em um ali? É, ó Tem como pegar eles ali, mano Bizarro Ah, pulei, cara Cabeçinha dele ali, ó Nossa, acertei, menino sem limite, hein Tá todo mundo junto ali, hein Mira acima da grade Mira acima da grade Tá todo mundo Aham, sim Peguei o próximo Nossa, deu muito tiro Ah, vai de novo Assistência Ó Acima da grade Só vai, mano Nossa, aquele bloco Ele tá muito pó, velho Ah, a cabeça dele lá A cabeça dele lá Ah, eu errei a cabeça Não, vem cá Você viu? Boa O cara vai tentar pular de novo Nossa, eu matei dois? Não, não Nossa, eu matei dois Nossa, hein, Diogo? Matei dois com um tiro só Caraca Uou o Bendy, mano Ah, mano Que isso Tá muito ralfado Tá Vem, vem, vem Ele vai Ah, a conta dele é mais rápida Igual a sua É É Tita a dois, ele Moço, um salve aí pro Bruno Deixa o like É bunro, na verdade, né Ali no... Ah, eu atirei muito adiantado Tava lendo a mensagem Gamer Rosetti Gamer Rosetti Acertei Tá cara gordo Ih, teve o... O Bunro ali que mandou a mensagem Chegou agora lá embaixo, mano Vamos Olha, eles estão fazendo a mesma coisa que a gente Estão indo os dois em dois, hein, Diogo Aham O Zé sempre arruma um jeito de tirar Ah, Diogo tem um tanque Aquele tanque amarelinho, ele explode Espera de chegarem mais perto e dar vários tiros nele O do meio, o do meio Tem um amarelinho que é diferente Ah, tem alguém atirando Ah, explodiu já Ô, mula Ah, deve ter sido ele Deu molinho Ah, ele não tem arma Ah, mano Vem, vem Pensa aí, rapaz Tomei que mirando a frente dele, tá ligado Aham Ó Será que é explosão? Pega, eu atirei no tanque de baixo Deu dar de baixo Não, pega nada Pega não Sei lá, né Ah Matei Uh Caraca, essa moça assim da pílula Mano, eu tô... Ah Vai rodar Vai rodar Vai rodar, Roder Quase Quase Vai rodar, rapaz Mira um pouco embaixo Tipo, tu não pega de cabeça se ele tiver em pé Mas se ele rolar, tu pega Ó, morreu Falta mais alguém? Não Não, beleza Caraca Mano, você percebeu como a gente jogou melhor? Que quando a gente tá na snipe, eles não chegam nem no segundo andar direito, tá ligado? A gente foi quase no final Moço Só vamos, galera Partiu, galera Ah, moço Não dá pra ver Nossa, Diogo O negócio que eu tava vendo lá de cima É a plataforma invisível Eles conseguem ver a gente Mas é um container cinza Tá ligado? Hum, entendi Caraca Então o tiro não chega aqui, né? Não Eu já tô correndo pro segundo, mano Ah, eu tô vendo aqui a parada assim que você falou Vai Vai Acho que o bagulhei todo mundo junto, tá ligado? Eu tô indo, eu tô indo, mano Vem, vem, vem Ah Ah, esse fogo, velho Porra, mané Morri Ah, relaxa Morreu? Não Morri O bagulho de fogo, tá ligado? Não tem um burjão aí Cuidado, porque quando atira, sai fogo dele, tá ligado? Sim Aí te empurra quando você passa a perna Ele te derrubou, eu tô ligado Eu já caí assim Putz Sabotagem caiu no choque Putz Putz Caraca, velho Deixa eu ver você Vamos, rapá Vem, rapá Vem, rapá Nossa Tô vivo, tô vivo Ih, rapaz Ih, rapaz Vai, moço Não rola não, moço Rola sim, moço Rola não, moço Rola Eu tô rolando e pulando ao mesmo tempo, mano Tô nem aí Eu não rolo, não Mano, eu tô correndo que nem doido Se eu botar pra rolar, ele vai perder muito tempo Eu tô correndo igual doido Em cima E o maluco tá correndo a milhão Ai, nossa Levei uns três tiros aqui Pega um bagulhinho aí Peguei, peguei Tô safe Vamos lá, galera Nossa, nossa Levei três tiros, mano Três tiros Caralho Mas deixa que Tipo, eles tão focando no maluco em cima Tá ligado? Nossa, eu tô com lanche Eu tô com lanche Eu tô tranquilo Tá Vem Vai Ai, moço Ah Ai, choque Dá com choque Ai, nossa Eu achei que Não, me empurra pra cá não, moço Vaza Eu achei que aí eu consegui escapar, velho Correu Correu Nossa, passei Se tiver sensação, eu vou comprar os lanches lá, velho Só tem cigarro, né, tá bom? Tivesse sangue ali na hora, eu não morria, não Eu já tava arrofado Ai, ai, ai Caraca Para nesse aí, pô Come um bagulhoso aí Vamos lá, mano É um lanche a cada cubo Tem um alco lá em cima, hein Tem? Boa Tem dois, velho Lá em cima, na última lá, velho Vamos lá, eu vou diretão Eu vou diretão Ai, ai Ai, ai Ai, meu Deus Meu Deus Caraca, velho Os caras tá muito mirando, velho Tá muito Agora eles focaram Uhum Mas tem que focar nos caras lá em cima Eu tô com vida, pronto Tô com vida cheia Ih, já era Pegaram Pegaram o tanque Pegaram? É Caraca, mano Ah, quer dizer Não sei se é tanque, né Ó, explodindo todo mundo, mano A gente ganhou Se essa acabar Ô, louco Quem foi? GG Caraca, sabe safada, mano Que isso, hein Sabe lagado, mano Tamo junto Ai, mas eu sobrevivi até o último andar, tá? O próximo era as armas Enfim, galera É isso aí Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho de GTA Mano Muito frenético esse modo daqui, cara Mil likes, hein Mil likes Mil likes Quero ver mil likes nessa bagaça E rapá É o seguinte Você que é criador que me acompanha Que eu sei que tem uns criadores que me acompanham aqui Tenta criar um serviço parecido, tá ligado? Nesse estilo é muito divertido, velho Beleza? Então é isso aí, galera O que eu ia falar, Diogo No meio do serviço que eu esqueci Que esse tipo de serviço aqui me lembrou É quando tu tá no circo Aquelas tendinhas que são uns patinhos Que ficam andando na lagoa pra tu tirar Lembrou isso? Pra ganhar urso, né? É, então Enfim, galera É isso aí Até a próxima Canal do Diogo Tá na descrição Vai tá aparecendo agora na tela pra vocês Até a próxima Valeu e fui!